Pumbinha A pombinha voou, voou, voou Ela foi-se embora e me deixou A pombinha voou, voou, voou Ela foi-se embora e me deixou Pumbinha, quando tu fores Escreve pelo caminho Se não achares papel Nas asas de um passarinho Da boca faz um tinteiro Da língua perna dourada Dos dentes letra miúda Dos olhos catapestada A pombinha voou, voou, voou Ela foi-se embora e me deixou A pombinha voou, voou, voou Ela foi-se embora e me deixou A pombinha voou, voou, voou Ela foi-se embora e me deixou A pombinha voou, voou, voou Ela foi-se embora e me deixou A pombinha voou, voou, voou Ela foi-se embora e me deixou